Colocou rápido por Ricardinho, Muriquinho na jogada, posição legal, Fabiano pra fazer, gol! Não valeu, posição irregular do Diego Tardelli. Levantou a bandeira o assistente, Jair Albano Félix. Muriquinho, pode devolver para o Leandro, recebeu, Muriquinho! Ataque envolvente do Atlético, tá aí o goleiro, saiu, Diego Tardelli, gol, gol! Gol! Diego Tardelli! Ricardinho, Renan, tentou o drible, conseguiu Renan com o biquinho da chuteira, que golaço! Gol! Do Atlético Renan Oliveira! Renan, lançamento para o Diego Tardelli, a posição legal, que domínio bonito do Tardelli! Limpou, Tardelli, toquinho pro Muriquinho, pra fora! Muriquinho, a bola para o Diego Tardelli, vai sair cara a cara com o goleiro Bruno, Diego Tardelli e Bruno! Ele tá deu dois jogadores esperando o cruzamento, a cabeçada, gol! Gol! Anderson! Gol do Democrata! Gol do Democrata! Gol do Democrata! Obrigado.